Salve aí galera, eu tô aqui no Resident Evil Zero, tô com a tia Bebeca, o tia Bill tá lá na sala do piano Eu agora vou pra lá com ela, vamos entrar aqui nessa porta, eu vou fazer aqui um corte e até já É isso aí galera, estamos aqui de volta, esta é a sala do piano, vou entrar aqui e a gente consegue apanhar o que tá ali com ela Tem aqui espaço, maravilha, vamos lá apanhar, porque o que vai acontecer? Como eu já tinha visto, a porta vai fechar Como ele é o único que consegue tocar piano, a gente utiliza ele, beleza? E fecha essa porta, agora eu vou mudar pra ele, o tia Bill, a gente toca piano, yes E assim eu consigo sair de lá com a bateria, que vai servir lá pra fora, pra entrada da mansão Beleza Eu mudo pra ela E É isso aí Aqui parece que não tem mais nada, vambora Do outro lado É isso aí galera, eu voltei lá no outro quarto, apanhei as coisas que eu tinha pra apanhar Não havia necessidade de ficar mostrando, eu ia até o corredor, eu ia passar por lá e tudo e não sei o que E agora já tem as coisas que eu queria Agora é só voltar Até aqui é o início, na mansão E ali eu consigo Colocar a bateria E vamos ver o que vai acontecer Eu vou deixar aqui algumas coisas Beleza, deixei algumas coisas aqui E agora eu vou vir aqui fora e vou colocar essa bateria Ele nem precisava vir junto, mas Tá de boa Sim, a gente chama o elevador Maravilha I'll go alone Roger Então agora Já puxei essa caixa pra aqui Deixei ela ali Vamos empurrar a caixa até ali a outra ponta Porque se vocês repararem bem Tá ali em cima Um item Empurrar só mais um pouquinho Tal E tal Beleza Agora Pra cá Olha ali em cima Acho pra cá Um pouco E Já tá Empurro pra lá Tem que achar Segundo a caixa E provavelmente é a placa Sobe Sobe Tio Bill É mesmo a placa É isso aí galera Tem as três placas Essas três placas Eu sei isso porque eu já tive aqui Tipo eu corto quando eu morro Edito às vezes alguns corredores ou outro Pra vocês não estarem vendo sempre as mesmas coisas Beleza Vambora Subindo Subindo Agora a gente vai voltar A gente vai passar pelas baratas Que é pra pôr aquelas placas Vou deixar ele esperando O problema é ela Que ela é lenta Vamos ver se a gente consegue dar aqui Os olhares nas baratas Vai 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 Não para Não para Não para Não para É isso aí Agora a gente pega o tio Bill E faz a mesma coisa Passa pelas baratas Vou pegar aqui isso Beleza Vou voltar aqui pro tio Bill E vamos passar pelas baratas novamente O tio Bill é mais forte Ele aguenta uma pancada das baratas Ela é que não Cara Vai 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 Isso Eu tive a sorte que ali elas tiveram espalhadas Porque elas costumam estar juntas E mais perto da gente Agora a gente vai pôr as placas aqui embaixo Deixa eu ver aqui E tem uma mensagem esculpida no aparelho de controle Os três princípios fundamentais da corporação Ombra lá Quais são os três princípios Usar É a placa número um Obediência Claro É a placa número dois Disciplina E é a placa número três Unidade Bem Alguma coisa aconteceu Não sei o que Abriu aquela porta Maravilha Bora lá Mocegos Bora Pode ser que eles não reparem em mim O que a gente tem ali Me parece que Um vai ter que ficar aqui Vou deixar o tio Bill aqui E ela pode ir Aproveitar que os mocegos não reparem em mim Quero ver o que tem por aqui Fechado Trancado pelo outro lado Não está recebendo energia Se eu encontrar alguma coisa pedindo uma bateria Eu volto lá no início da mansão Pego a bateria E volto a colocar aqui Beleza Vamos entrar O que a gente tem aqui Não pode deixar de sentir algo sinistro sobre isso Sobre o que Ok Vou entrar aqui nessa porta Mais um Aqui eu vou fazer um save Tem aqui Opa Não Só quero apanhar aqui Estupetada Munição Maravilha Deixa eu apanhar isso aqui também A pistola que já está lá do outro lado E é isso aí galera Valeu Eu vou nessa Consegui apanhar a terceira placa Consegui abrir a porta Beleza Obrigado a todos por terem assistido Não esqueçam de deixar os vossos likes E deixar os vossos comentários Eu vou nessa Valeu Fui Fui Fui